Muito bem, você sabe quando a notícia acontece, você acompanha aqui na Record News, o presidente Lula está falando nesse momento sobre a alfabetização aqui no Brasil. Vamos acompanhar a fala do presidente. O índice de alfabetização, sabe, a gente chegar a 80% de crianças alfabetizadas na idade certa. É um compromisso que ainda não é uma coisa muito gloriosa, porque 80% e por que não 100%? Se vocês imaginassem que em 2019 a gente tinha 55%, não era um número bom. Vamos ser francos, para quem é deputado, para quem é prefeito, para quem é senador, para quem é presidente da República, para quem é governador, não tem nenhum motivo de orgulho você constatar que em 2019 você só tinha 55% das crianças alfabetizadas na idade certa. E que a pandemia caiu para 36%. E que agora a gente voltou para 55%, ou seja, em 2024 nós voltamos para 2019. O que já é um feito extraordinário se a gente não tivesse tomado iniciativas. E o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que até 1980, até 2030, a gente chegue pelo menos a 80%. Eu diria, Camilo, que é uma coisa nobre, mas uma coisa pequena, porque nós precisamos chegar a 100%. Não tem sentido a gente explicar para qualquer ser humano do planeta Terra que nesse país as crianças não aprendem a alfabetizar quando estão na escola. Então, eu acho que tem que ter uma meta. A gente vai acompanhar todos os municípios, a gente vai acompanhar todos os estados, a gente tem informação e a gente não vai acompanhar para ficar fazendo concorrência entre quem fer mais ou quem fer menos. A gente vai acompanhar para a gente ir orientando e discutindo junto como é que a gente melhora aquilo que não está bem e como é que a gente divulga aquilo que está bem para que outros possam seguir aqueles passos e a gente chegar em 2030 com 80% que está prometido no programa. Eu acho pouco, 80%, mas eu acho muito, sabe, se a gente imaginar a tradição do ensino fundamental nesse país. A tradição do ensino fundamental nesse país, quando a escola era para poucos, você tinha uma escola de qualidade extraordinária. Se você pegar os grandes quadros intelectuais desse país, todos são oriundos de escolas públicas. Quando você universaliza o ensino, que você coloca todo mundo, o que aconteceu? Uma parte da sociedade saiu da escola pública, porque não tinha a qualidade exigida, foi para a escola particular e ficou a parte mais pobre da população com a escola pública. A gente só vai trazer a classe média de volta para a educação pública no ensino fundamental quando a gente melhorar a qualidade da educação. Quando a gente melhorar a qualidade da educação, mesmo uma pessoa de classe média vai preferir colocar seu filho numa boa escola pública do que colocar numa particular. Eu acho que nós estamos hoje, Camilo, dando um pontapé extraordinário. Ou seja, eu acho que a experiência do Ceará é uma experiência muito, mas muito rica para quem quer resolver o problema da educação nesse país. Portanto, eu quero agradecer aos governadores. Foram praticamente 99% dos governadores, foram 99% dos prefeitos. E a gente não poderia agradecer ao pessoal da UDIME e ao CONCEDE, porque junto com o INEP, eles conseguiram fazer esse trabalho extraordinário. Então, ao terminar essa reunião, eu queria pedir aos nossos companheiros que o Paulo Freire dizia, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. E nós estamos aqui assumindo o compromisso de transformar pessoas, para que essas pessoas transformam o mundo com educação de qualidade, da creche ao ensino universitário. Obrigado pela presença de vocês e sucesso no cumprimento das nossas metas. Convidamos todas as autoridades... Muito bem, você acompanhou a fala do presidente Lula sobre a questão da alfabetização aqui no Brasil, metas importantes justamente para a educação, que é a base de tudo.